As imagens ilustram parte da estrada circular de Maputo. Atravessar esta rodovia é um risco para os peões, sobretudo para as pessoas com deficiência fisicomotora e visual. Não há acessibilidade para esta camada social nesta via. Esta estrada é uma estrada que as pessoas usam muita velocidade, grande velocidade, e não tem semáforos. Muitas vezes consideramos semáforos que é para regular a situação de um parar e outro carro passar, mas também seria uma forma de pausar os movimentos para que aquelas pessoas que têm dificuldade possam atravessar. Altamente perigosa, como verifica, a velocidade das viaturas estão a passar por aqui, e em cima desta passadeira ninguém respeitou. Assim é difícil uma pessoa com deficiência visual sozinha poder atravessar de um lado para o outro. É quase sempre necessário que as pessoas com deficiência estejam acompanhadas por treceiros, para que possam ter uma circulação mais tranquila. Se não fosse a ajuda das pessoas que nos acompanhavam mandar parar os carros, ninguém nos ia afrouxar para nós passarmos com alguma segurança. E vai verificar, o mais grave ainda, é que esta falta de acesso à passadeira, porque não há uma rebaixada, é um degrau muito grande. E a cadeira de rodas, a cadeirante que vier, ou a pessoa com deficiência visual, vai tombar e corre ser os riscos de ser atropelado. Porque esta passadeira não tem sinal de aproximação e também não tem lombadas. Guinness Amad, segundo vice-presidente da Assembleia da República, propõe a construção de pontes aéreas para minimizar esta situação. Penso que é uma medida que devia ser tomada em consideração nas outras áreas críticas, ao longo dessa via rápida, não apenas em Chiango, onde foi colocada a ponta aérea. Porquê? É uma ponte pedestral, de peões, ou pedenal, como queira dizer. Eu penso que, quando traçaram, projetaram esta estrada, deviam ter tomado em consideração as medidas técnicas para salvaguardar estas situações de pessoas com deficiência. detectado para falar sobre o assunto, o governo garantiu estarem a evitar esforços para selecionar o problema. Os nossos arquitetos no setor de construção acautelam todos estes aspectos. O que acontece é que, muitas vezes, nós, inclusive, temos envolvidos projetos para não respeitarem estes critérios. Segundo o artigo 5 do decreto nº 53, barra 2008, de 30 de dezembro, para a passagem a um pavimento para o outro de nível diferente, deve ser construída uma rampa.